Fala aí galera, bem-vindos a mais um Papo Live. O primeiro Papo Live que eu tô fazendo aí pra 100 inscritos, hein? Chegamos a 100 inscritos, 3 semanas de canal aí. É um canal só de NBA Live e um pouquinho de NBA também. Então eu tô muito feliz, não preciso nem falar pra vocês que eu tô muito feliz com todo o feedback que eu tô tendo de vocês, com todas as sugestões que eu recebo em todas as mídias sociais. Então eu queria agradecer primeiramente a todos que se inscreveram no canal. Então é isso, 100 inscritos, hein galera? Pô, que legal! Tamo junto, hein? Vamos continuar crescendo. Só lembrando, galera, o canal NBA Live BR, além do YouTube, ele também existe no Twitter e no Facebook, a página oficial do canal. Então vai lá também, curte a página, segue no Twitter. No Twitter pode trocar ideia muito mais, sabe, muito mais dinâmico, muito mais rápido, vocês falam, já tem que responder. Então sigam também a gente lá no Twitter e no Facebook. Bom, o tema do Papo Live de hoje é uma coisa que, na minha cabeça, eu acho que poderia ajudar muito nas vendas do jogo aqui no Brasil. Tanto nas vendas, como na divulgação, distribuição, tudo. Eu acho que esse tópico poderia ser uma coisa, um diferencial bacana pro jogo NBA Live crescer. O que seria então? O jogo NBA Live, pra quem joga, já sabe que toda apresentação do jogo é feita pela ESPN americana. Tem lá comentários do Jay Rose, tem lá a narração do narrador da ESPN americana, tem toda a vinheta, a apresentação do jogo, as musiquinhas, é tudo da ESPN, é muito legal, é bem bacana. Então eu fiquei pensando, pô, você tem um FIFA e um PES que eles são totalmente em português. Aliás, meu irmão, isso eu tô ficando num gênero esportivo, né? Se você for analisar, muitos desses grandes jogos hoje em dia, eles têm a versão brasileira. Eles têm a versão em português, toda dublada, toda em português, pra facilitar o pessoal aqui do Brasil. Então eu pensei, por que não o pessoal da NBA Live se juntar com o pessoal da ESPN Brasil, que é um pessoal que faz um trabalho excelente com o basquete aqui com a NBA. Eles fazem, sabe, uma narração diferenciada, divertida de assistir, os comentários são, é tudo muito legal. Aí eu pensei, pô, pega essa galera da ESPN, pô, uma galera jovem, uma galera que gosta de basquete, que gosta de esporte, que eu tenho certeza que ia gostar de emprestar a voz pro jogo e, sei lá, faz um negócio legal, faz uma versão totalmente em português. Pô, a NBA tá crescendo tanto aqui no Brasil, eu pude ir lá na NBA House agora pra assistir um dos jogos da final entre Cleveland e Warriors. Pô, a casa tava lotada, muita gente, sabe, com camisa de basquete, evento maravilhoso, sabe, a NBA tá super em alta aqui no Brasil, tem muitos fãs. Você vê vários canais de, sabe, canal chua falando de basquete, falando de NBA, outros canais falando de NBA com muito sucesso. Então, por que não fazer uma versão totalmente em português da NBA Live? Eu acho que isso ia ajudar muito nas vendas e ia ser um plus aqui pro jogo, porque a maioria das pessoas já compra NBA 2K17. Então, mesmo que o Live melhore muito, pra você conquistar o consumidor, você tem que ter um algo mais. Então, aqui no caso do nosso território nacional, por que não fazer uma versão em português? Muitas pessoas já vieram me perguntar no Facebook, no Twitter, pô, e aí, vai ter versão em português do jogo? Sabe de alguma coisa? E eu realmente não sei, mas eu acho que seria uma boa. Já fez tanto sucesso com o FIFA, com o PES, né, já teve o PES, já teve o Sigo Luiz, o FIFA tem lá o Thiago Leip, ele é muito legal, é diferente. Pra eu saber agora vocês que estão assistindo aí, o que vocês acham? Vocês acham que seria legal uma versão em português, com narração da galera da ESPN, que manda benzaço, comentários, sabe? Tudo feito pela ESPN, e todos os menus, tudo em português? Vocês acham que seria uma boa ideia? Vocês acham que, de repente, aumentaria o interesse do público aqui, do consumidor brasileiro? O que vocês acham aí? Vamos ver, deixa aí nos comentários aí, pra gente poder trocar uma ideia sobre isso. Então é, é basicamente isso que eu queria falar nesse papo live de hoje, sobre essa possibilidade de um NBA Live em português. Queria mandar, então, um abraço a todo mundo aí, pessoal que me conhece, pessoal que não me conhece, que é de tudo quanto é canto do Brasil, que eu já tô vendo aí, que gente de Recife, gente de Manaus, de Minas Gerais, de tudo quanto é canto, de Brusque, Santa Catarina. Então, galera, pô, tô muito feliz com isso, vamos continuar crescendo. Quem que puder também compartilhar do canal, sabe, tem um amigo que gosta de jogar, pô, fala pra ele do canal, vamos juntar com outro mais gente, de repente a gente consegue juntar um grupo bacana de pessoas, assim, pra estar jogando o NBA Live esse ano aí. Lembrando que agosto tá chegando, tem a demo chegando, o NBA Live 18 tá aí, já tá chegando, tá aí na esquina. Então, vamos continuar acompanhando o canal. Assim que tiver mais novidades, saindo o Atleta da Capra, eu já vou fazer, eu vou falar aqui com vocês sobre isso. Segue lá no Twitter, segue no Facebook, que lá é muito mais tranquilo pra gente conversar. Lá eu posto muito mais, sabe, eu posto toda hora, o tempo todo eu tô postando coisa, então é bom ficar de olho lá. Quem quiser jogar comigo é muito fácil. Eu vou deixar na descrição aí o meu nome na PSN, é SlayerTist32, mas eu vou deixar na descrição. É só me adicionar lá, e quando eu estiver jogando, é só chamar, vamos jogar, o NBA Live 18 vamos montar time aí, vamos sair batendo nos gringos aí, nos jogos aí, porque tem muito gringo, os caras se acham. Então, vamos lá, vamos montar um time, vamos derrubar essa galera toda aí. Bom, galera, então pra finalizar esse papo live, eu quero falar um pouquinho sobre o Basquete 3x3. Como eu já tinha dito no último Papo Live, eu ia participar nesse domingo que passou, num evento em Sorocaba de 3x3. Eu fui, eu joguei, e ó, parabéns pra galera, pros organizadores, todo mundo, evento maravilhoso de basquete. Uma galera muito legal, é, o Basquete 3x3 é uma modalidade que vai virar olímpica, então tá crescendo, você vê que tem muita gente jogando, é, um evento que rolou em dois dias, no primeiro dia teve feminino, no segundo dia teve a categoria Open, categoria Elite, que são os jogadores melhores ranqueados do Brasil. Então vale a pena, se tiver um 3x3 rolando perto da sua cidade, aí junta seus amigos, sabe, vai ou então faz só pra assistir mesmo, é bem bacana, é um basquete diferente do basquete que a gente tá acostumado, é, pra quem assiste e pra quem joga. Pra mim, entrar naquela quadra ali, com aquelas regras todas diferentes, demorou um pouquinho pra se adaptar, a gente no começo sofreu bastante com a diferença de regras, né, e, mas só que o que mais, o que eu achei mais legal, assim, a grande diferença que mais me agradou, foi a competição. O negócio é diferente, é, a arbitragem deixa o jogo rolar um pouquinho mais, o contato come solto, eu mesmo fui pro chão umas 3 vezes, e aí eu comecei a acostumar e comecei a jogar mais duro também, e vi que, pô, não tem, não tem estresse. Fica tudo ali na quadra, acabou o jogo, aquela porradaria toda que rola, o pessoal já se cumprimenta, já senta um do lado do outro aí na arquibancada, conversa, então é muito legal, vale muito a pena você, que tiver um evento do 3x3 perto de casa, e participar de alguma maneira, ou pra jogar, ou pra assistir. Então, eu mando um grande abraço pra toda a organização do 3x3, eu conheço o pessoal, o pessoal maravilhoso, que tá batalhando muito pelo 3x3 já faz muito tempo, grande abraço pra todos os competidores que tiveram em Estranocaba no domingo, foi muito legal, conheci muita gente bacana, um abraço aí, um salve pra pessoal aí do time que é lá da Zona Leste de São Paulo, o pessoal muito legal, muito divertido, dei muita risada com a galera. Agora já tá decidido, o papo live vai ser papo live de terça, vai ser toda terça-feira, vou ter alguma ideia aqui pra falar pra vocês, alguma coisa, e provavelmente na terça que vem, eu acredito que já deve ter novidades do NBA Live, alguma coisa nova que deve surgir aí, ou uma capa, ou alguma coisa, então fica ligado aí galera, um grande abraço e tamo junto, até semana que vem, valeu!